No verão europeu, turistas e moradores de Londres aproveitam o calor ao ar livre. Um dos espaços públicos mais procurados é esta praça, a Traffical Square, em frente à National Gallery. Bem aqui, foi instalado mais um mostrador com a contagem regressiva do tempo para o início das Olimpíadas de 2012. Há apenas três dias do início dos Jogos, quem esteve nesta praça foi Marcelo Negrão, ex-atleta e também campeão olímpico pela seleção brasileira de vôlei em 1992. Acompanhe agora a entrevista. Você acha que essa seleção, tanto feminina quanto masculina de vôlei, pode inspirar atletas em 2016? Eu acho que sim, eu acho que o principal foco do Brasil é esse, a gente está trazendo aí muitos jogadores novos, jogadores que vão estar na Olimpíada do Brasil. Você entra para uma Olimpíada como essa, você ganha uma experiência, uma bagagem muito grande, você sabe como que é a organização, você sabe como que é o clima de uma Vila Olímpica, que é a coisa principal para um atleta tão sonhado. Você chegar aqui, participar da Olimpíada e dizer, ah, estou indo para a Olimpíada. Mas o que é uma Olimpíada? É você entrar numa Vila Olímpica, é você ver como que funciona o clima de uma Vila Olímpica, você não se deslumbrar que é uma coisa importantíssima isso, você está realmente focado. Então é lógico, aqueles novatos, aqueles jogadores que vão estar na próxima, vão cometer alguns erros, que com certeza vão levar como experiência para a próxima e a gente sabe que, como todo brasileiro, a gente vai estar torcendo para que ganhem medalhas, que seja um recorde de medalhas, é o que a gente espera. E isso daqui vai servir como experiência para isso aí, para a gente atingir o nível máximo que é a medalha de ouro. De uma maneira geral, que muitos atletas estão aqui, devido a bolsas atletas, atletas de nível top, nível olímpico mesmo, outros já conseguiram patrocínio, coisa que não era tão fácil, mas com um incentivo fiscal, isso tem facilitado? Você acha que tem mais apoio ao atleta brasileiro? Eu acho que está um pouco tarde, isso vem acontecendo agora, é até bom que esteja começando a acontecer essas leis de incentivo, essa bolsa atleta aí, precisa e não tem como a gente escapar disso daí. É até difícil estar falando, mas o atleta precisa de dinheiro não só para ele se manter, porque é uma profissão, muitos têm família, muitos têm filhos na escola e a escola não vai querer simplesmente uma camisa minha de competição para pagar uma matrícula, entendeu? Então a gente realmente precisa disso aí, precisa ter esse investimento, precisa se investir no esporte em termos de quê? O atleta tem que viajar, ele tem que ter uma boa alimentação, ele tem que pagar comissão técnica, ele tem que pagar o preparador físico, ele tem que pagar o uniforme, muitas vezes, dele, são muitas viagens internacionais para estar podendo competir em alto nível, então isso gera um custo, não é nada de graça. Eu acredito que até 2016 a coisa já esteja andando muito bem, o Brasil sofreu, na minha opinião, durante muitos anos em relação a essa falta de patrocínio para atletas, a gente poderia de repente ter ganho muito mais medalhas aí se já tivesse esses investimentos. O que está acontecendo hoje é uma coisa inédita, eu sei hoje de estar andando na rua e as pessoas, a molecadinha, eu faço muita palestra, então a molecadinha sonha e vê o que é um atleta, como que é um atleta, você passa saúde, você passa responsabilidade, você passa um monte de coisa através do esporte, então eu sei o quanto é importante você ser um campeão olímpico, você passar uma energia positiva, você ser uma pessoa do bem, tirar essas crianças das drogas que estão muito, muito próximas das drogas, das ruas, da bandidagem, então através do esporte você consegue motivar essa molecada aí para que tenha um caminho honesto aí pela vida.